Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para falar da SimPropTech, da Operação de Gestão de Propriedades Antiga, Cirela Commercial Properties, que mudou de nome, outra vibe ali, tá? Então, assim, é a Operação de Gestão de Propriedades, principalmente escritórios AAA, então escritórios de alto, alto nível, justamente aqueles que eu já comentei inúmeras vezes, que acabam sendo protegidos ali desse momento que a gente vive de pandemia e tal, porque por mais que você não tenha retorno a escritórios, você sempre vai ter ali pelo menos uma demanda para as sedes das empresas, para maior diretoria ou para receber cliente muito top, esse tipo de coisa. E Shopping Centers, tá? É visível pela abertura da distribuição da receita de locação, que é quase meio a meio, com um delta ali de classe A, que é justamente o tipo de escritório que acaba sofrendo um pouco mais, tá? Primeiramente, eu acho uma boa a gente comentar os dividendos, que foi justamente o que motivou em uma alta mais recente do ativo, tá? Conceitualmente, que eu acho que é a parte que é mais relevante aqui, tá? O pagamento de dividendos altos não deveriam ser motivo para euforia, tá? Isso porque o acionista é dono da empresa, então como acionista você tem participação da empresa como um todo, tá? Que tem o caixa dentro dela a ser distribuído e que, por conseguinte, tá? Vale mais nesse momento do que no pós-distribuição. Ao distribuir os dividendos, se recebe o dinheiro que a empresa deixa de ter, tá passando por conseguinte a valer menos. Então, quando ela dá um dividendo ali, no caso de 8,18, se não me engano, 8,18 reais por ação, ela tá te dando uma remuneração de 8 reais por ação e, ao mesmo tempo, ela tá perdendo esse caixa de dentro do caixa dela. Então, assim, vale a pena pensar, tem muito mais um efeito psicológico do ganho de dividendos do que, propriamente, algo que deveria ser um motivacional positivo, tá? A lógica é um elas por elas no curto prazo, né? Então, no curto prazo, você passa a ter o direito que você tinha daquele dinheiro em participação em caixa na conta e a empresa deixa de ter naquela mesma proporção para a sua participação. Então, deveria ser um zero a zero. Não vejo como motivação para a compra, tá? Nesse caso, se trata da venda de ativos, tá? O total da venda de aproximadamente 1,9 bilhões, tá? No momento da teleconferência, não se tinha definido ainda o destino do capital. A decisão de distribuir aproximadamente 2 terços ali, como a gente pode ver na tela, né? 1,25 bi do total me faz pensar que a empresa não vislumbra a capacidade de investimento muito positiva para o futuro próximo, tá? Ou então, tá mudando fortemente na direção de asset light, de ter menos propriedade própria e ter mais gestão de terceiros, tá? Nenhum desses dois possíveis motivos é particularmente positivo na minha visão. Então, assim, já é algo que me deixa um delta desinteressado aqui, tá? Isso resolvido, a gente passa um do diligence, tá? O índice de ocupação começa a se recuperar, tá? Negativamente afetado ali pelos classe A, como justamente esperado. O financeiro, a ocupação financeira ali estável, tá? O operacional financeiro recuperando bem, year on year. As receitas recorrentes com um aumento de 20,7%. Ebit de ajustado com um aumento de 44,1%, a margem indo de 64% no terceiro trimestre de 2020 para 82,8%. Vale lembrar, ano de 2020, mais intenso ali com a pandemia, né? O NOI, o Net Operating Income, desculpa, é 14,6% de crescimento. FFO, que é o Funds from Operation, nada mais é do que a forma de medir fluxo de caixa nesse tipo de operação de gestão de propriedade, com crescimento de 18%. Lucro líquido com uma queda de 38,5%, mas é afetado por um não recorrente da venda de móvel. Se não fosse isso, teríamos ali um crescimento de aproximadamente 40%, tá? A margem do lucro líquido, de qualquer forma, é em 25,7%, que não deixa de ser saudável. A alavancagem é algo a se observar. No fechamento do terceiro trimestre de 2021, em 4,4 vezes aproximadamente, a dívida líquida sobre EBITDA, eu gostaria de observar como fica pós-venda dos imóveis lá e com a distribuição de dividendos. Não sei muito bem como é que é o planejamento deles ali, mas dá um delta de tensão aqui. A gente vê as despesas financeiras em uma crescente intensa, que pode se tornar um problema. Então, justamente, deveríamos observar por isso, tá? O cronograma de pagamento da dívida não é algo que preocupe. Tem ali uma liquidez do caixa tranquila, especialmente com a venda dos ativos ali nesse momento. A minha questão aqui é com a estrutura do negócio. Eu não vejo como interessante. Isso porque na parte de shopping, eu só tenho interesse no Iguatemi. Aqui é vinculado a alta renda, tem o Iguatemi 365, todo um arcabouço ali da tese de investimento que está explicado em inúmeros vídeos. Então, eu não vejo por que me atrelar a essa operação aqui para o Shopping Center. Na parte dos escritórios, eu vejo a BR Properties como mais interessante. Por quê? Basicamente, lá muito mais AAA, justamente os escritórios que ficam ali protegidos, com expansão para a logística, que é justamente uma expansão para um Delta Log, diferente de um Delta Shopping, que eu não vejo mais como muito interessante. A análise da BR Properties já no canal. Então, basicamente, só para finalizar e deixar bem claro, não tem interesse nesse ativo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba o investir com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre estou lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até amanhã com o Compom da Tese. Valeu, galera!